Araguaia Cidadão Elas são banhadas pelo rio Araguaia e agora vão ficar mais frescas, mais arborizadas, mais belas. Isso sem falar na qualidade do ar. Ponte Branca, Ribeirãozinho e Tori e Chorel foram presenteadas com 3 mil mudas de espécies nativas e frutíferas distribuídas pelo Juizado Volante Ambiental de Cuiabá, Juvã, durante a passagem da Expedição Araguaia Cidadão. E como não aproveitar, não é? A doação das plantas para o projeto foi viabilizada pelo desembargador Marcos Machado, atitude que só pode vir de quem é sensível à causa ambiental, de quem se preocupa com o planeta onde viverão as próximas gerações. A natureza agradece e nós também. A natureza agradece e nós também.